Salve galera Douglas Boletinaria com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui para trazer a estratégia aí tá Da parede Olha eu acho que eu já consigo Modificação repetida no disquete Já joguei para cá, não vou usar ela tá Vou abrir umas caixas aqui antes Deixa eu ver, caixa verde Pegar aqui a caixa amarela, laranja Amarela né A caixa vermelha Os põezinhos aí tá Pegar os itens daqui Opa, veio item bom Acho que vou até trocar de roupa, tô com uma roupa da Militar, vou tirar Também veio itens bons Vamos pegar o repetido E vamos dispensar Tudo aqui tá Eita, coloquei Joguei meus itens tudo aqui que eu trouxe Vixe Maria, não sei se vai caber nessas caixas Não Eu gosto de deixar só em uma só Opa, não abri não Depois a gente abre E vamos lá para fazer o bug da parede Tá galera, eu vou pegar aqui os itens aqui Nem deu para colocar tudo Bastante coisa nas caixas hein Vou pegar os itens aqui tá, vou subir lá Para a gente fazer o bug Beleza galera, chegamos aqui no terceiro andar Tá Eu ia fazer o segundo lá Mas vou começar logo pelo terceiro Vamos ver aqui Ah, vou abrir a porta e já vou correr para cá Opa, esse aqui Não deu certo Aquele ele deu certo Vamos para cá Esses zumbis aqui que correm Mano, são chato pra caralho Aí beleza Aí Show galera Opa, tomara que eles Se o vizinho fica na parede ele depois na mata ele hein Sem precisar estar na parede Sem precisar estar na parede Esses maiores aqui que tiram mais 100 Olha lá, suave galera Suave Demora um pouquinho até que ter paciência Imagina isso aqui no protocolo ativado Eu vou gravar fazendo no protocolo ativado também Ah, esses aqui eu acho que não vou nem matar por trás da parede Vem cá, vem Toma, 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 toma Receba o que é seu Tá O protocolo ativado é o bombástico Vai ser da hora gravar hein galera Olha lá, já travou aqui Sucesso Aí a gente faz aquele esquema Ó Tá Olha lá que suave Vai fazer bunker sem arma de fogo tá galera Se você quiser matar a torreta Eu não mato as torretas tá Tem parte do bunker que eu também nem abro Só que tá com o protocolo ativado assim Às vezes ó Eu limpo todo Aí Esse aqui já era Vamos abrir essa portinha aqui Pra gente já Derrotar o primeiro frenético Tá Vamos chamar esses aqui Aqui É focar no grandão Vamos tomar porrada dele ó Quando ele bater Você vai Tá vendo ó Agora só Show de bola ó Olha lá O pequeno ainda tá acertando a gente mano Esses pequeno é muito bugado Vamos Vamos chamar o primeiro frenético Aqui tá ó Vem cá Você vai fazer esse mesmo esquema tá galera ó Só vem pra cá Eu fico esperando ele vir aqui ó Vamos ver se vai dar certo lá já de primeira Ainda que as vezes ele dá um despertão Ele vem pelo canto errado Olha lá Ele tá vindo pelo canto errado Pra cá ó Já veio pelo lugar errado já ó Mas tudo bem Aí agora deu certo Tá ó Bateu foi Ó Ó Ó Ó Vamos com o taco do nígano Taco do nígano é com arames né O meu é com prego Vamos ver se dá certo com o taco Eita Uma tacada É mais lento tá galera Não aconselho você de começo a fazer isso não Ó Ó Falei Não aconselho você de começo a fazer isso não Ele é muito lento tá Vou trocar aqui pra esse cano O que dá pra fazer é cutelo O cano Esse pé de cabra Os 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 itens mais Tem vez que erra Tem vez que ele vai mais lento parece É a arte da paciência tá vendo ó Bate Bate Volta Ó Ó Suave Opa não vou Tá Colocar Colocar o cano Pra testar o cano agora O cano é bem melhor tá galera Ó Tirando que ele tira mais dano né Ó Ó Ó Ó Tomei uma porrada dele ainda Porque eu Fui querer testar o taco ali tá O taco ele é lento Dá Dá pra Dá pra Matar com o taco também Mas Tem que ser bem rápido né galera Bem rápido Bem rápido Bem rápido Você viu que ali que a gente deu várias porradas nele Várias mesmo tá Será que dá pra levar pro cano ali também tá galera Mas são zumbis assim que dá pra gente Eliminar rápido né Então Só se tiver muitos Vamos lá pro próximo frenético Deixa eu testar aqui esse arco e flecha Aí eu já chamo ele Arco e flecha que eu fiz a nova modificação Deixa eu ver qual que tá atirando o frenético Ó Atirou 6 mano Vem cá vem Modificação Mira laser Aí dá acerto crítico né Tem chance de dar mais acerto crítico Opa Vou colocar minha arma aqui Chama ele pra cá Mais um pouquinho Mais um pouquinho cara Mais um Vai 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 difícil não Isso cara Toma Ficou mais fácil hein Toma Toma Assim galera Você pega o ritmo mano Eu no começo eu falei Ah mano bagulho eu vou Eu vou emeter bala nesses caras aqui Não tenho paciência não Eu não tenho paciência não Mas depois que eu vi O tanto De arma Que eu comecei a ter economizando No bunker No bunker Nunca mais usei arma aqui no bunker galera Até no cego não uso arma Vou fazer vídeo também no cego Sabe o que eu acho que vou fazer galera? Eu ganho um lança granadas Vou fazer um vídeo Opa fui antes quase hein Eu contra o cego e um lança granadas Hã? O que vocês acham? Tá foi Não tomei nenhuma porrada dele hein Cartãozinho vermelho pra nós Venha Receba Ó já limpamos essa parte aqui Tá vendo porque Eu não gosto de trazer eles na parede Eles são bugada É que nem no setor 7 Ele deixa certo Depois de ter Ó Pelo menos nós estamos tomando porrada de todos Tá galera? Ó Tomar porrada só de um O outro fica que nem trouxa lá batendo na parede Tá vendo? Agora você vai lá nele E dá o que? O O acanada nele que é de graça Tá? Tá bom Já eliminamos ali tá? Eita Subi de nível Deixa eu ver o que veio de bom Então Caminhante A sua velocidade De movimento até pelo mapa aumentou 6% É isso mesmo então Fiquei mais rápido Eu já tenho meus cantinhos preferidos Tá galera? Que é aquele ali Ou tem o outro lá na frente A gente A gente pode estar usando esses aqui também Tá? No canto que você quiser Ó Você vê que tem parede assim que Que vai tampar Opa fui antes Mas Eu só não gosto Porque não dá pra gente ver o O personagem Né? Aqui ó Opa Vamos pro começo pro canto Tá bom assim Beleza Beleza Ó Tem que focar nesse daqui Que tá no... Em primeira Vem bater a gente vai ó Nossa Vixe Deu erro Vem pra cá Isso Isso Vamos ver se agora dá Deu Ah, eles estão quase alinhados no soco Deixa eu aumentar o sangue Não posso perder essa posição É até engraçado galera Já era Game over Opa Coloquei os itens tudo no negócio Pega Aquele ali não dá pra gente Ah Eu já tenho que eliminar essas peças aqui Eu já tô com um monte lá Não vai dar pra gente pegar eles nas costas Tá, já era Que eu não tenho paciência com esses aqui Ah, vamos ver qual que a gente vai matar agora Vamos matar esse frenético aqui ó Tem o mesmo esquema Deixa eu tocar uma flecha nele A roupa já tá quebrando hein mano Tá Vem cá Eu acertei uma flecha nele e vim correndo pra cá Mostra ele pra cá Aí Trocamos Espera aí Eu fui lá buscar outra Deixa eu colocar essa daqui ó Que tá acabado Foi Tô Mas Tô 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 Ah, vamos aceitar aqui. Show eliminado. Vamos ver aqui. Cartão amarelo, hein, galera. Mano, esses cartões amarelos aqui. Tá embaçado, viu? Até a hora que eles dão um atraso. Sei lá qual que é a fita. Eles dão um lag também. Até os zumbis são tão lag às vezes. Aí é de boa, tá, galera? Olha, ele nem saiu dali a abominação. É claro que vocês podem estar vindo com arma melhor, tá? Eu estou com essas armas aqui. Vamos testar o bastão do Negan. Vamos ver se aqui funciona. Ah, tá dando. Tá de boa. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Eu até tento, mas não dá. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar esses outros aqui, que eu vou abrir o caminho já. Vamos ver se eles vão ficar todos aqui. Tá, parece que deu sucesso, hein? Vamos lá então, encher o sangue. É só esse... É só esse... Tem que matar logo esse zumbi tóxico. Ele que ele dá porrada na gente, mano. Ele é bugado. Ele é mais bugado que o bug. Eles quer me focar só nos grandão, tá? Tá vendo? Eles batem. Aí você vai. Agora já foi. Agora já foi. Vai soltar os dois só. Estouro. Foi. Aí, ó. Sucesso. Sucesso, galera. Comenta aí o que vocês estão achando do vídeo, tá? É claro que isso aqui fica bem mais rápido se você vem com arma modificada. Cano. Vou pegar qualquer arma lá que eu achei aí. Opa! Que tava mais fácil. Eu não fiz nenhuma arma. Arma branca boa, tá? Eu tenho que farmar couro. Eu tô muito no... No setor 7. Eu tenho uns vídeos aí do setor 7. E... Não sobra tempo pra farmar couro. E a última. Tá? Vamos pegar aqui. Ó, cartão vermelho, hein? Então, você tá assim. Abominação. E levar lá pra aquele lado. Aquele canto. Bora pra lá. Aqui nesse cantinho não dá. É... Aquele ali eu ainda não tentei, ó. Mas aquele do outro canto direito ali não dá. Eu já tentei. Então, eu já trago ele já pra cá que é... Esse cantinho aqui é sucesso. Ah, ele já vem certinho. Tá vendo? É sucesso. aqui a mesma coisa. Ah, mas se ele vinha ele quase... Nossa. Nossa, foi a cota essa. Aí, eliminado. Vamos lá, na... Aquele ali é uma só, tá? Ó, já liberamos aí. Deixa eu pegar o outro lado aqui. Tá, deixa eu já pôr essa cenoura aqui. Vão ver até onde a gente consegue chegar com essas armas aqui, viu, mano? É ruim que eu acho que se eu apertar esse aqui, todos os zumbis vêm correndo, né? Eu não sei, galera. Será que dá só pra gente atrair aqueles ali? Ou todos os zumbis vêm correndo se a gente passar por aqui? Vamos fazer um teste? Se der merda, deu merda. Ah, não vem não. Então, vamos abrir já aqui. Ó. Aqueles ali não vêm não. Acho que só vai vir correndo esses aqui. Eu quero que eles venham correndo mesmo. É, não corre não? Isso aqui não serve pra nada, então? Então, agora vocês vêm. Eita, bichinha que agora nós tá feito, viu? Deu merda. Mas, rapaz... Como é que nós vamos levar esse livro disso aqui, hein? Foca nos grandão, galera, ó. Que a gente solta uma etapa dos tóxicos. Aí, ó. Assim ficou melhor. Ó, tem um acertando aqui. Já era. Foca só nos grandão, tá, galera? Ó lá. Pequeno vai bater. Pelo menos você não tá ponhando de todos. Foi. Agora já era. Vamos encher o cego aqui. Eles estão em sequência. Touro? Só ter concentração, galera. Nossa, mano. Essa sirena arrastou, hein? Tá, pega. Ainda eliminamos, galera. Eliminamos. Nossa, mano. Tá vendo? É de boa. Sem nenhuma arma, galera. Nenhuma arma. Eles não me bateram nenhuma vez. Só um ali ainda acertou. Porque eu mosquei no finalzinho. Tá? Esse alarme aqui arrastou. Vamos tentar pegar esse aqui mesmo, tá? Porque aquele alarme lá vai ficar soando. Tá. O arrasto desse pra cá, ó. Aí você tem uma conversa individual comigo. Né? É assim que funciona. Nossa, esse alarme é chato. Vamos ver até onde a gente consegue ir com essas armas que a gente tá aqui, tá, galera? Que essa daqui é meio tenso. Nossa, essa arma é muito lenta, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue matar um frenético com ela. Aí, show. Galera, vocês já viram uma ousadia maior que essa? Acho que não, hein? I am Negan. Toma, seu vacilão. Perceba que é seu. Tá? Ah, dá pra gente ir mais longe agora, hein, galera? Dá pra gente ir mais longe. Agora, vamos pegar esses aqui, galera. Vamos ver. Ah, tá, tá, tá. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, então, tá? Com essas armas aqui. E aí, só. E aí, todos não bate, tá vendo? Só esses aqui que escaparam. Um cá, tá, tá? Tá só eu e você, mano. Vamos na pancada. Mais dois. Põe o que tem naquele baú. Mano, eu fui tapeado nesse alarme o tempo todo Eu pensando que esse alarme soava E os zumbis vinham correndo atrás de você Que nada Eliminado Vamos chamar outro Pera, deixa eu pegar esse Já era, agora vamos desligar aquele alarme logo Meu pai amado Show, nossa, que barulho chato Ele já veio, já está esperto Já sabe já o que tem que fazer Opa, não vem muito não Fica aí Se a gente errar aqui, ferrou galera Esse ataque aqui é mó tenso, galera Matar com ele, viu Só use eles nos outros zumbis Abominação tóxica Inchado Toma Nossa, arranquei a cabeça dele Viu uns 7 cupons vermelho para mais Vamos matar esses frenéticos aqui Ô, cacetada, tá doido, é? Vixe Maria Ô, bichinho doido Vamos matar esses frenéticos aqui Se não der, a gente para, tá? O frenético está retado comigo, viu Show mais um eliminado Então é o negócio seguinte, galera Vamos lá no último frenético Onde eu vou chamar ele Vamos ver se dá certo aqui Mas Eu acho que assim está bom E última Tchau Ha, moleque Zeramos o terceiro andar todo, tá, galera? Zeramos todo o terceiro andar aí Meu Deixa aí seu comentário, tá, galera? Ó, bullet, eu assisti o vídeo todo Assisti o vídeo todo, galera Ó Ficou da ó Comenta aí o que você achou Meu É difícil eu pedir o like, tá, galera? Mas nesse vídeo aqui eu vou pedir o like, tá? Deixa aí o seu like no vídeo aí Porque, mano Ó, 10 cupons a gente conseguiu aqui, hein, galera? 10 cupons, hein, mano? Que estouro 10 cupons só no terceiro andar Deixa aí seu like Seu comentário É muito importante Porque, meu Esse vídeo Meu Eu tenho certeza que no mínimo Vai pegar aí uns 20 minutos 25 minutos aí Eu acelerando, tá, galera? E fazer Meu Vai dar Esse vídeo deu muito Eu sei que vai dar muito trabalho Já deu trabalho aqui gravando, tá, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like É muito importante E seu comentário, tá? Eu te espero no próximo vídeo E eu vou fazer outro aí, tá? Se vocês quiserem do segundo andar E com o protocolo ativado, tá? Ah, falou